E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser em homenagem ao dia das crianças. Então eu tô introduzindo esse vídeo, mas na verdade o que vocês vão ver vai ser eu e minha amiga Elô gravando um vídeo aqui pro canal. Ela queria muito gravar um vídeo de making, enfim, se maquiando. E aí eu deixei ela me maquiar com as minhas maquiagens mesmo, então é isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Bom, mas antes desse vídeo começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Inclusive eu vou postar algum vídeo de dia das crianças, com certeza, quando eu era pequena, então corram lá. E bora pro vídeo! Pronto, o que a gente vai falar já de primeiro no nosso vídeo? É, vamos falar da nossa... é, vamos falar da nossa maquiagem. Tá bom, vamos falar. Oi, galerinha! É, tem que falar oi, galerinha. Você vai falar? Eu não. Por quê? Porque não, eu vou maquiagem mesmo. E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Elô. O que a gente vai fazer hoje? A Elô vai me... Ela vai me maquiar e eu vou maquiar ela. Isso, vai ser esse o vídeo, né, Elô? É. Então o que que você já separou aqui? As maquiagens, né? As maquiagens. E o que que você vai usar primeiro pra me maquiar? É, se eu quiser o olho, eu pego esse. Mas pra gente tirar essas coisas pra não me atrapalhar, né? Ah, vai te atrapalhar, né? Pera aí. Vai te atrapalhar, porque eu vou... aí depois eu vou pegar outra coisa, vai deixar... É, daí vai cair tudo, né? É, vai cair tudo. Ai. Eu vou deixar esse... Pronto, você vai usar algum pincel? Eu tenho que usar um pincel pra um, dois. Tá, você quer um pincel pequenininho ou um pincel grande? Um grande e um pequeno. Tá bom. Então um grande e um pequeno. Pronto. Pode passar a cor que você quiser. Chavá, você não pode fazer barulho, né? Tá fazendo barulho, Chavá. Que cor que você vai escolher? Conta pras pessoas. É esse. Esse é um laranja, né? Eu vou usar esse laranja. Tá bom, pode ser um laranja. É, eu vou usar um laranja. Tá bom. Pode pegar bem pouquinho que ele já vai, ele é bem forte. Ó, passa no meu olho pra você ver. Não é forte? É, tá parecendo. Você usa bastante maquiagem, Alô? Não, só pode passar pouquinho no meu olho, é nos pais que fazem. É. Porque depois eu passo muito, vai dar uma coxinha no meu olho. Sério? E a minha maquiagem que você passa é diferente dessa daqui? É porque não pode dar aqueles pozinhos, né? É, né? Qual é a cor que você mais gosta de passar no olho? Eu gosto de passar essa daqui, ó. Prata? Pode falar. E você já falou pra mim que a sua cor de batom preferido é vermelho. É. Qual que você acha que é a minha cor de batom preferido? Eu acho que é vermelho. Vermelho? Acertou! É que ele sai, é que ele sai facinho, ó. Passa no meu olho pra você ver. É que aí parece que não, mas, ó. Não é? Forte? Meu Deus, como é que será que tá ficando? Você quer olhar? Olha. Ó, tem blush. Esse blush. Vamos pegar o pincel de blush? Esse é iluminador. Pra deixar a cara bem brilhante. Então, foi. Vai ser esse que você quer passar? Vou. É com esse. Tá, abre. Deixa eu ver. Ó, passa. Gente, que brilhosa. Vai passar em todo lugar. Já que você tá me maquiando, a gente pode contar segredos, né? Quando a gente tá se maquiando. É. Me conta. Você gosta mais da sua mãe ou do seu pai? Eu gosto da minha mãe. Da sua mãe? Eu também gosto mais da minha mãe. Ficou bom? Ficou. Eloy, você gosta da Disney? Gosto. Qual que é a sua princesa da Disney preferida? A Minnie. A Minnie? Que você é muito clássica, né? A sua mãe me contou que você foi fantasiada, né? De Minnie no carnaval, não foi? Uhum. A graça é esse. Tá. Ai, esse, esse. Esse. Me perdi. Esse daí é muito forte. Ai, meu Deus. É só um pouquinho. Tá bom. Olha aqui, dá pra ver? Dá. É bem pouquinho, né? Tá bom. Tem que ser feliz, né, Elo? Ficou bom? Você gostou? O que mais agora? Agora. Olha o que você passa. Esse é pro iluminador também, mas a gente pode usar esse daqui também, que tá fechado. Deixa bem. Pode usar. Eu vou usar a minha tarde que o outro ficou moso. Olha que lindo. Tá bonito. Meu Deus. Olha. Tá gostando? Eu tô amando. Agora falta o batom. Qual batom você quer? Tem muitas opções, né, Elo? Qual que você vai escolher? Pode escolher qualquer um. Eu vou escolher esse. Tá bom. Agora eu. Esse é mais rosinha, né? É. Esse é o azul. É. Muito obrigada. Olha lá. O que vocês acharam, gente? Deixa nos comentários, né, Elo? Olha lá, tia Vá. Linda. E eu que escolhi. Uma princesa. Você mais. Muito bem, viu, Elo? Agora. Agora eu vou te maquiar. Que cor que você quer que eu te maquiei? Só vamos arrumar aqui? Vamos, tá. E vamos deixar assim. Vamos deixar mais arrumadinho, né? Porque... É que tá uma bagunça. Tá uma bagunça. Que maquiou. Maquiou, né? É. Porque tem que... Ah, esqueci de passar isso. É verdade. Esqueceu de passar o rímel, né? Eu acho que é nos cílios, não é? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu certo? Deu certo? Mas fica em cima. Tá bom? É em cima. Gostou? Amei. Ficou ótimo. Agora eu, né? Deixa eu terminar aqui. Deixa eu arrumar. Não vi. Esqueceu esse, né? É. Você sabe como é que põe? É de espirrar assim, ó. Tá. É só você espirrar aqui em cima. Isso. Aí pode espirrar no rosto inteiro. Tem que fazer assim agora, ó. Pra secar. Vai. E agora? Agora sou eu? É. Deixa eu pôr aqui as coisas que eu vou usar. Vamos arrumar primeiro? Vamos. Vamos arrumar primeiro. Porque vai estar bagunçando. É? Não. A gente não gosta de bagunça, né, Elô? É. Amor de Deus. Pronto. Qual que é a cor que você vai querer que eu faça? Pode fazer a cor que você quiser. Eu achei lindo. O que foi que você tá olhando pra mim? É porque... É porque... Aqui... Hã? Acho que tem que limpar um pouquinho. Ah, tem que limpar um pouquinho. Tá sujo? Depois eu limpo. Pode ser? Posso fazer a sua mão primeiro? É. Eu vou limpar primeiro. Ah, tá bom. Pode limpar. Como? O dedo? É, faz assim, ó. Pode limpar. Saiu? Você quer um algodãozinho? Quer um algodão? Um algodão. Nossa produção trouxe um seco e um molhado. É. Ai, peraí. Esse lado não tá molhado. Aqui, ó. Esse lado tá molhado. Tá saindo? Tá. Olha aqui. É, tava borrado mesmo. Depois eu passo... Qual que você quer passar de novo? Eu vou passar de novo. Tá. Mas eu vou ter que limpar, né? Qual que é dele? Era esse aqui, não era? Laranja que você tinha passado? Então é com esse aqui, ó. Hum, tá ficando muito bonito. Ficou bonito? Ficou. Agora estamos prontos, né? É. Ai, eu esqueci de passar o botão de não, porque eu fico muito fácil. Tá bom. Porque vai ter que fazer em cima também, porque tá faltando. Ah, tá. Tá faltando. Não era esse, não era esse. Era esse aqui, ó. Não, era esse mesmo. Era esse? É porque ele ia ficar assim mesmo. Tá. Não pode comer. Tá. Tá acabando. Agora é minha vez? É. Ah, eu vou passar os dois pontos. Quer passar mais um em mim? É, porque fica muito bonito, né? Tá bom. Qual que é? Vermelho. Vermelho. Será que vai ficar bom? Deixa eu ver. Ai, fica muito bonito. Só uma pontinha. É porque eu só tô fazendo aqui pra ver se tá bonito. Ah, tá. E aí se não fica bonito, tira, né? É, porque aqui tem as coisas de produção dele. Ah, tá. É, porque é assim. É a produção, né? É, é a nossa produção. Ai, meu dente. Eu tiro. Tira. Deu certo ou não? Tenho, tenho. E você tirou aquele negocinho, peraí. Mais batom? Não, é o que eu vou passar em cima só. Ah, tá. É só pra dar um pouco de tira. Mas aí vai sujar esse. Mas eu só vou passar assim, ó. Tá bom. Pronto? Pronto. Tá. Agora ficou bom? Ficou, olha lá. Nossa, olha que chiquérrima. Você gostou? Agora é minha vez de maquiar você. É? É o meu potezinho. Outro batom? É pra você ficar pontinha. Tá bom, tá bom. Pode passar. Tá muito bonita. Só na pontinha. É só bem pontinha. Pronto? Pronto. Deu certo? Deu. Porque esse era o toque final, né? É. Pronto, agora eu vou passar agora. Pode? Esse daqui não é botão. Não, esse daí é apontador. Agora eu vou fazer em você. Pode ser? Uhum, tá bem borradinho. Tá borrado? Acê, pronto. Deixa eu pegar aqui. Eu vou passar a make. Deixa eu tirar só aqui. Vê se foi. Não pode conversar, a gente tá gravando. Não liga pra elas, não. Deixa eu passar, mãe. Deixa eu ver isso. Olha lá. E agora, qual que é o batom que a gente vai passar? Você que vai escolher. Escolhi três. Três? Pode. Batom vermelho. Mas a mamãe deixa, é roxo. Roxo, vermelho e... Roxo e vermelho. Eu acho que eu vou escolher... Qual? Outro. É muito interessante. Esse, tá bom. Pronto. E agora o roxo. O roxo na pontinha. Na pontinha aqui. Pronto. Inscreve no canal. É. Deixa o seu like. Deixa o seu like. E bora. E a lá. Um beijo. Produção. Vem desligar. 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 Tchau.